Olá, espero que estejam todos muito bem dispostos. Hoje venho a fazer a encomenda, fazer a encomenda não, a encomenda já está feita, fazer o vídeo a mostrar o que encomendei no catálogo número 11. Para começar, podem ver aqui a capa do catálogo seguinte, o catálogo número 12 que vai entrar em vigor dia 14 deste mês. Esta é a capa do flyer, o catálogo mini que acompanha sempre o catálogo maiorzinho. Depois, esta pulseira que é para usar especialmente agora no verão, ela muda de cor consoante a força do sol. Depois, temos aqui esta esponja para aplicar produtos de rosto e esta fita para que, quando formos aplicar os produtos de rosto, não fiquemos com o cabelo também com ele, não é? Depois, destes três produtinhos que estavam com preço super acessível, estava a menos de 2€ cada um deles. Esta é uma espuma de banho de chocolate, este é um creme douche e este é um creme para mãos. Depois, para o homem, tive desta espuma de banho e deste shampoo em gel douche, ambos com o mesmo aroma. A nível de cuidados capilares, tive apenas da Nature Secrets e todos eles para cabelos pintados. E também deste óleo quente. Depois, a nível dos odorizantes, tive desta novidade, o desodorizante em creme. E este desodorizante normal, que já estamos habituados. Estes desodorizantes são muito bons. A pessoa que me encomendou este, na altura, quando viu este, encomendou só para experimentar. Ela já tinha muitos problemas com o suor, estava sempre a transpirar imenso, fazia alergias, etc. E desde que experimentou este, sempre que ele está em promoção, encomenda mais, porque realmente deu-se muito bem com ele. Nunca mais teve esse tipo de problemas. Depois, a mesma cliente, por acaso, também encomendou esta loção corporal, que nem estava em promoção sequer. Mas como o dela estava a acabar e ela diz que não quer que acabe, não quer deixar acabar, mandou vir este com o preço normal dele. Porque lá está, também tem a pele muito, muito seca do corpo e só com esta loção é que ela realmente sentiu que fazia efeito na pele dela. Depois, estas toanitas de limpar o rosto, especialmente para quem tem pele oleosa e mista. A nível de cuidados de corpo, de banho, temos estes foliantes corporais, que é como se fosse um gel-dush, portanto, é para aplicar no banho. Este também é gel-dush, é do Avanda e Filhos. E este é o spray corporal desta mesma linha do esfoliante, de Hortuã e Framboesa. Sim, acho que é Hortuã e Framboesa. Depois, deste, de maquinhagem, tivemos então deste BB Cream, desta base Very Me, deste batom que tem uma cor muito gira. E para mim, encomendei esta base, especialmente para quem tem pele oleosa. Eu já tinha encomendado uma vez, mas achei que aquela cor talvez seria um pouco mais escura do que o meu tom natural de pele. E, portanto, experimentei mandar vir outro tom para ver se gostava mais do efeito que fazia na minha pele. Depois, também mandei vir este pó, é um pó iluminador, que tem um cheirinho e um design que faz lembrar muito a praia. E, portanto, como estava a um preço muito, muito, muito acessível comparado com a qualidade, eu já tinha experimentado nos workshops de make-up da Hortuã e, portanto, aproveitei para encomendar para mim. E, pronto, acho que é só. Espero que tenham gostado. Este vídeo hoje é muito pequenino, porque nem mostro. Mostro só mesmo as coisinhas. Espero que depois vão ver o post no blog, está bem? E, obrigada, até à próxima!